Se você tem um carro antigo, se você tem um carro que foi bem cuidado, se você tem um carro que a vida inteira, tipo, não tinha batido, não tinha nada, mano, você vai entender o que que eu tô passando, o que que eu tô sentindo, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, como eu falei no último vídeo que eu postei, mano, porque eu expliquei toda a situação no último vídeo, e eu passei uma visão diferente, uma visão do jeito que eu penso, tá ligado? Como as coisas acontecem, e... aconteceu, tá ligado? Não vou ficar bravo, não vou brigar, não vou... Não, primeiro que não teria nem nexo, né? Ficar bravo, eu brigar, eu ficar puto, porque foi ideia minha, a responsabilidade é minha. Segundo, mano, que como eu falei no último vídeo, a gente tem que aprender a dar mais valor às pessoas do que às coisas, tá ligado? Calma aí que os caras vão vir fazer um bagulho aqui em casa, deixa eu terminar o vídeo lá no meu quarto. Tá foda hoje, mano, tá foda gravar hoje. Então volta os vídeos passados e assiste pra você ver a batida, pra você entender a minha posição sobre isso. Mano, tô sem acreditar até agora, tá ligado? Tô sem acreditar até agora, mas graças a Deus, rapaziada, graças a Deus eu posso olhar pra situação e ficar tranquilo, porque eu tô trabalhando muito, tendo condições de resolver minhas coisas, tá ligado? Se fosse há uns seis meses, ou há um ano atrás, pelo menos, eu ia ficar mais triste, tá ligado? Mas Deus tem me abençoado pra caramba, as coisas tem dado muito certo pra mim. Então, mano, é só mais um desafio pra gente, a tristeza vai ficar mesmo por causa do... Né, ninguém quer ter um carro batido, ainda mais um carrinho daquele. Mas é isso aí, rapaziada, vamos partir lá pra oficina. Hoje eu vou mostrar o carro pra várias pessoas, mano, que nem fazem ideia que o carro bateu, tá ligado? Uma delas é o Carlito. Ele é o cara que sempre mexe nos meus carros, mas eu não sei se ele vai poder pegar esse carro pra fazer, tá ligado? Porque ele andava muito cheio de trampo, e eu preciso que resolva isso meio que rápido, eu não posso ficar com esse carro parado. Mas independente dele poder resolver ou não, a gente vai colar lá na oficina dele. Vamos mostrar o carro pra ele, vamos ver o que que quebrou, o que que não quebrou, porque, na verdade, nem eu sei ainda que eu não consegui abrir o caputo, tá ligado? E vamos ver como e quanto que vai ficar pra arrumar o make-up, rapaziada. Então, bora lá pra oficina. Nossa, mano, que dó, velho. Tô vontade de chorar agora, de verdade, mano. Aí, uma baixadinha pra dar uma disfarçada aqui. Quase, ela tá me encostando o carnitinho aqui agora. Vamos ver qual vai ser a reação dele, mano. Eu não sei se ele vai fazer. Nossa, não acredito. Fica vendo. Cadê o Carlinhos? Esse funcionário já começou a dar risada aqui já. A gente vai te mostrar uma novidade. Como é que está? Outra novidade, isso daí? Chega aí. Cada vez mais uma novidade. Você vai amar essa. Qual que é? Entendi? Para, para. Sério. O que que aconteceu? Já viu o capô amassado, mano? Para de... Eu te dou duas chances pra você acertar o que aconteceu. É motoboy que bateu de novo. Não. Não sei. Pensa um pouquinho que você vai saber. Cara, a esmeralha escapou, bateu... Não, não sei, cara. Letícia. Nossa, você gravou ontem com ela. Que eu vi. Como que ela bateu? Mano, você vai dar muita risada quando sair o vídeo, velho. Entrou no poste. Carlita, ela andou cinco metros. Ela fez assim. Bateu no poste. Você está brincando? Te juro por Deus, mano. É isso aí. É difícil para ela dirigir, né? Para a gente que é mais difícil. Não, o pior que a embreagem está de boa. Está tudo sossegadinho. Mas mesmo assim, não. Foi cagada. Foi cagadíssima. Nossa, tipo... Olha aí. A minha sorte, mano, foi que não quebrou o farol que é o original, velho. Não fez nada no farol. Só afundou para dentro, tá ligado? Mas, ó... Que filha de ação. Mas arruma. Tudo arruma. Tudo dá um jeito. Merda, né, mano? Que merda, né, mano? Acontece, cara. Quer dizer, eu vejo isso acontecer todos os dias, todas as horas, em todo momento. Puta que... Não, que dó, mano. O bagulho era seladinho, mano. Era seladinho, velho. Não pegou a sensação? Não, pegou nada. O carro está alinhadinho. O carro bateu fraco, entendeu? Mas o carro está alinhadinho, está andando retinho. A estrutural não afetou nada, mano. Só que o capô não está abrindo, tá ligado? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos arrancar a gradinha. E vamos meter a chave de fenda aqui para a gente ver o que aconteceu por dentro. Tem que acelerar o coração. Ah. E na hora aí, ó. Eu não sabia se eu dava risada, se eu chorava. Não podia ficar bravo para ela não ficar triste, coitada. Nossa, cara. Que judiação. Foda, né, mano? Puta que pariu. Essas relíquias assim, hein? É difícil. Ah, vai fazer o quê? Deixa eu chamar, ó. Aí vai ser melhor abrir aí, mano. Vai arrancar uma gradinha aqui, rapaziada, ó. Por sinal, acabei de quebrar a porra da gradinha. Ei, caralho. Eu acho que se destravar lá e vir com a chave de fenda aqui no pino, e deslocar ele, eu acho que dá, entendeu? É um pininho aqui que guia, rapaziada. Vamos ver se a gente consegue abrir o escapô aqui. Pera aí. O painel foi um pouquinho para frente. Um pouquinho? O painel foi um pouquinho para frente? Você está assim, gelo, hein? Oi. Pera aí. Mas não vai abrir não, Ed. Mano, ainda bem que não pegou na lateralzinha aqui, hein? Nossa, ainda bem, mano. Olha isso. Ô, Brutão. Nossa, a plaquetinha, ó. Então, sim. Tira ela, rebita de novo. Olha aí, rapaziada. O que aconteceu com o meio quilo, mano? O painel é completo. Ele vem aqui completo. Ah, dá para trocar em completo? O que faz aqui, então? Aqui tem que... Trocar o painel. Corta aqui? É cortado? O que que é? Não. Na verdade, aqui é só naquela chicação. O sentido paralama dele é só ponteado aqui, aqui. Ele desce os pontos. Vai nas duas pontas alongadas aí no ponteado. E aí, dos dois lados. Sabe aonde você falou que ele ia colocar o intercooler, que tinha que cortar? Sei. É ali embaixo que corta. Ah, entendi. Tá, e traduzindo, então, para arrumar isso aqui, quer dizer, eu já pensei lá, obviamente que isso aqui já era. Mesmo que quiser voltar, não vai ficar perfeito. Tem que trocar o painel frontal. E acha painel frontal, Garletto? Acha. Ou só usado? Não, acho só. Acha novo? Acha novo. Acha paralelo. Mas, é considerado mesmo, você consegue comprar, só porque você vai ter que esperar, né? Entendi. Vou pesquisar bastante, né? Dá uma pesquisada. Se pesquisar bastante, acho assim. Pesquisar com calma, né? Ai, caralho, mano. Esse capu aqui já tem um destino para ele, já. Já tem? Já. Não vou falar agora, mas a Ana vai fazer um negócio com ele. Não, eu vou comprar outro, obviamente, né? Vou montar com um capu novinho. Mas esse aqui, você acha que a gente consegue dar uma voltada nele? Não, não tem o que fazer. Esse aí já era. Senão, eu vou ter que jogar fora mesmo. A gente tem bastante material por baixo. Não dá para recuperar ele, então. Entendi. Ô, Carlitinho. Olha só, rapaziada. Uma coisa que vai ser boa também, mano. Hein, aqui, ó. Esse acabamento aqui do lado, ó. Tá vendo? O que é isso aqui? Porque o painel... Pelo que eu entendi, o painel... É o que? É o que? Aí, dá para dar uma limpada, tirar ferruz, tudo? É, tem que fazer aquela fitação de novo, né, Diego? E isso aí você faz aqui? Sim, fazemos tudo aqui. Com material específico? Sim, entendi. Sim, tudo certinho. Porque você viu que está meio podrão aqui já, né? A gente aproveita e já... Já aproveito e já faz. Aí, rapaziada, pelo menos uma coisa boa, mano. Tá vendo, ó. Esses carros de época, mano, tem uns detalhezinhos, tá ligado, ó. Os acabamentinhos, às vezes, começam a juntar água, começam a dar uma apodrecida. Então, tipo, já faz, já limpa tudo, já deixa filézinho, entendeu? Já fica, já fica, já fica feitinho, né, mano? Agora a pergunta que não quer calar. É... Você quer serviço para quantos dias? Fica atrás das peças, né? Depois que as peças estiverem aqui, cara, fazer bem feitinho aí uns 4, 5 dias. 4, 5 dias? Uma semana, vamos colocar assim uma semana, mas ficar pronto antes. Entendi. Tá. Após ela, eu troquei um papo com o Carlitinho aqui agora, mano. É... Se você já conhece ele de outros eventos que a gente já teve aqui, da batida do vilão com o motoboy. Ele é meu amigo pessoal, tá ligado? E no caso do Tomatinho, mano, ele não... Na época do Tomatinho, que foi o golzinho da Riffle, ele não estava conseguindo pegar para fazer, tá ligado? Porque ele estava muito ocupado. Mas o Meikila aqui agora, ele vai desenrolar para a gente. Acabamos de fechar uma parceria aqui com ele. Ele não vai cobrar nada de mão de obra, tá ligado? Ele, eu vou atrás das peças, vou pagar as peças, vou comprar as peças, capuzes, bagulho. Vamos gastar uma graninha, né, mano? Não vai ter jeito. Vamos gastar uma graninha. Como eu falei para vocês no começo do vídeo, não dá para reclamar não, mano. Antes a gente não tivesse condições de arrumar, tá ligado? Mas a gente está com condições de arrumar. Não está sobrando, mas também não dá para ficar chorando também, entendeu? Aconteceu, está acontecido, está feito. Não tem outra solução, tá ligado? Mas não tem, não tem o que fazer. Eu vou ter que arrumar e acabou, acabou. Graças a Deus aí, mano, que o Carlito deu a mão para a gente. Então eu queria pedir um favor para vocês, aquele favorzinho de sempre. Para quem puder, só, tá mano? Só quem puder. Vai lá no Instagram da Concristo Quality Service, é esse aqui que está aqui na tela. Manda um salve lá que ele vai estar filmando, ele vai estar mostrando para vocês todos os detalhes o que vai fazer, o que não vai fazer. E além disso, rapaziada, ele sempre, mano, ele sempre posta várias enquetes que a galera já viciou, mano. Muita gente viciou nas enquetezinhas que ele faz lá no Instagram dele, nos stories. Então, mano, quem puder, segue lá o Carlito, segue lá com o Cristo. Manda um salve lá para ele, agradecendo por essa mão com meio quilo. Demorou? Não, não posso deixar ele aqui já. É, quer dizer, eu vou deixar ele, mas eu preciso fazer mais umas coisas ainda, gravar uns negocinho. Olha, se você puder deixar, já deixa, já desmonto ele inteiro. E aí, atrás das peças, como é que faz? Vamos ali ver no Mercado Livre? Vamos, é. Tem Mercado Livre também, tem por aqui também em vários lugares. Você conhece? Vamos lá, ligada? Vamos lá, mano. Fala, Alex, bom dia, meu rei. Deixa eu te fazer uma pergunta, mano. Por acaso você tem aí, ou eu vou encontrar em alguma concessionária do Brasil, capu, painel dianteiro e para-choque do Gol 85? Caramba, mesmo, cara! E isso aqui que eu fiquei de cara, eu fiquei de cara, mano, que tipo assim, a pancada não foi grande. Só que na hora que bateu, o capu já fez assim, bum! Se fosse tipo qualquer outro carro, acho que eu não tinha feito quase nada, tá ligado? Esses carrinhos aqui são meio ruim de estrutura mesmo, rapaziada. Mas olha como o bagulho tá bonitinho, mano. Olha que dó! O bagulho tá lindo, mano. É muito zero o meu carro, mano. É muito novinho. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, mano. O carro vai ficar bom de novo, igualzinho? Vai ficar de novo, mais novo do que agora. Sério mesmo? Sério mesmo. Está alinhadinho, tudo certinho. Os alinhamentos dele com o tempo, né, do Gol, como você falou da calafetação ali, que aquilo ia ser normal do Gol acontecer. Vamos arrumar e deixar ele novinho de novo. Nossa, graças a Deus, mano. Graças a Deus, rapaziada. Mano, cada minuto que passa, cada momento que passa, tá ligado? Meu coração tá apertando mais, velho. Nem pelo dinheiro que a gente vai desembolsar. É por ver o bagulho assim, mano. Que merda, tio. Desculpa mesmo, é meio quilo. O parça ali dentro tá fazendo a cotaçãozinha de peça pra gente. E olha aí, mano. Mostrar pra vocês certinho o que aconteceu. Então, ó, foi o capu, pegou o capu, o capu já era. Painel frontal já era também, ó, arrebentou tudo. Graças a Deus, não arrebentou, não estragou os faróis. Para-choque dianteiro. Será que você que era original? Também era, né? Nossa. Acredito, velho. Vai ficar igual, tio. Vai ficar igual mesmo, Marca? Tá no mais bonito que já tava, ó. Tô tá com as pernas diantilhas, vai ficar no movinho. Ah, você tá me animando. Mas vai ficar bom, tô te falando. Pode ter certeza. Eu confio no C, eu confio no C. Confio no C. Rapaziada, olha só, mano. Cê é louco, mano. Isso que é bom demais ter amigo, ter parceria. O Carito acabou de levantar o preço das peças aqui, ele não quis nem me passar. Porque ele vai fazer o gol pra nós na faixa, mano. Ele vai bancar todas as peças. Ele vai fazer o carro na parceria, tá ligado? Vai fazer totalmente na parceria aqui. Eu acho que o custo não é tão grande, entendeu? Obviamente não vai ficar um valor exorbitante como, por exemplo, seria o do meu gol. O meu gol ficou uma paulada. Ele conseguiu ajudar no que ele pôde. Mais o golzão aqui. É mesmo, pai? É mesmo. Vai fazer pra nós? Pra nós aqui é original, já conseguimos. Vai fazer pra nós mesmo? Pô, obrigado, mano. Cê é louco, moleque, ó. Consegui uma parceria aqui, então, rapaziada. Por favor, mano, vai lá no Instagram da Concristo, mano. Lá na foto que vai ter do meio quilo. Manda um salve pra eles. Segue eles. E mando um muito obrigado em meu nome. Só quem puder. Fechou? Caralho, mano. Aí sim, rachou demais. Então eu trago ele amanhã. Para ele amanhã já. Para amanhã, eu vou desmontar. Vamos fazer esse tempo. Demorou, então. Demorou, demorou. Ó, ele tá até aqui agora já tirando a fotinha que vai ser postada lá no Instagram da Concristo. Vamos ver a fotinha como é que vai ser? Olha essa fotinha aqui, rapaziada, ó. Quem puder mesmo, fortalece aí. Então fica assim, nego. Obrigado mesmo, mano. Puta que pariu. Você vai rachar demais comigo. É nosso. Valeu mesmo. Você sabe que vai ser um pouco. Então é isso aí, rapaziada. Eu sei que agora o meio quilo tá em boas mãos, tá ligado? E quem precisar de qualquer serviço de funilaria e pintura, é só encostar aqui na Concristo, em Londrina. O endereço, o contato dele está aqui pra vocês na descrição. Os caras fazem o carro de toda a minha família e de todos os meus amigos e estão fortalecendo agora o meio quilo, mano. Valeu mesmo. Hoje não dá ainda porque eu preciso gravar algumas coisas com o meio quilo e eu preciso resolver umas paradas do vilão, mano. Se você não sabe, eu tenho dois carros, mas os meus dois carros estão parados. O vilão que deu algum problema que a gente não descobriu ainda, eu vou descobrir daqui a pouquinho. E o meio quilo agora a gente vai ter que parar porque ele bateu. Tô saindo daqui agora, tô indo levar o carro pros caras, pros meus mecânicos, pra minha equipe que mexe no meio quilo, que os caras vivem internados aqui no meio quilo, que eles não fazem nem ideia que eu bati o carro ainda. E vou levar pro Bruno Garcia ver, mano. O Bruno não vai ficar em choque, mano. O Bruno não vai ficar desacreditado. Mas isso fica pra outro vídeo. Demorou? Me segue lá no Instagram. É nóis, tamo junto. O Bruno não vai ficar desacreditado.